E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui hoje para mais um vídeo de oficial aí para vocês. Caímos aqui na Shortfuse. Não sou muito fã desse mapa, cara. Mas caiu tem que jogar, né? E caiu o clã inteiro do Joker no outro time. Enemy target down. Bora lá, bora lá. Fala aí, Rota Noxus. Não vai ficar assim não, mano. Ajuda-o aqui, velho. Ajuda-o aqui, porque não vai ser muito fácil aqui não. Valeu, mano, é nóis. Sigami o quê? Achei que estava apontando e ela falou, Sigami. Opa! Ah, passou muito rápido. A bomba foi plantada! Opa! 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 Início da rodada. A equipe Alpha venceu! A equipe Alpha venceu! Inicio da rodada! Obrigado! Viu os tecos dele ao vivo? Não sei o quê... Entendido! Vão, vão, vão! E aí, complicou, não sei onde esse cara foi! Ixi... Eu ouvi passo-costas, eu achei que tava vindo do meio, tava vindo do caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão! Puxa, era. Os caras tão rushando, mano. Tem alguém que tá me mandando chat no TS. A equipe bravo venceu! É, a gente tem que segurar esse rush deles, mano. Tão rushando por todo lado. Ia pegando respawn muito, muito atrás, mano. Boa, pra chegar ali já vai ter rushada. Ele não vai voltar. Ele pode botar o fall aqui, ó. Opa! Ah tá, meu parça. Vai ter gente aí, mano. Perceba. Tá lá, falei. Peguei. A bomba foi plantada. Super move. Olha a coca aqui, olha o cara com alguém aí. Pelo amor de Deus. Ó, tá na coca. Jogou Neige. Ah, então você tá esperto, né? Boa. Tá fora. Cara, mano, não fica atirando em lugar aleatório, mano. Porque daí os seus amigos, seus parceiros de time vai achar que você tá atirando no cara, mano. Pelo, o cara atirando lá fora na lixeira. Dizendo que o cara tava... Embaixo, vindo do caracol, mano. O cara aqui. Tem alguém aqui. Será que eu tô ouvindo demais, mano? Falei que tinha alguém aqui? Eu escutei alguma coisa. Sabia que ele ia voltar. Sempre olha atrás dessa coca aí, mano. Porque... Sempre passa ali e tem alguém agachado, mano. Onde será que tá esse cara? Bom, vou arriscar ruxar aqui. Tá, tá aqui, ó. GG. Valeu, Suicide Boys. Início da rodada. Que belo tiro. Obrigado. Local Alpha. Está entendido. Eu acho que não vai ruxar mais. Acho que não vai ruxar mais. Vão, vão, vão. Acertei a parede. Inimigo atingido. Que belo tiro. Vou ajudar o marinha do tanque ali. O cara me acertou ainda, mano. A bomba foi plantada. O tanque reje. Foi tecao, mano. Sempre acontece isso comigo. Se eu... Pego uma arma do chão. Ou se eu sento a pistola no cara. Sem ofensa, tá? Se eu vou pistolar o cara, o cara me dá um tecal, mano. É sempre assim. Resp deles. Frente. Tá rede, tá rede. Pistola, pistola. GG. Tá ganho já. Boa. O alfa venceu. Obrigada. Deixa comigo. Início da rodada. Inimigo atingido. Avança. Tá. Agora ele me deu tecal, né? De costa. Deixa comigo. A bomba foi plantada. Não, não vai bugar o bomb não, meu filho. Esse drive morreu aonde? Nosso respawn. Vai vir em costa aqui, ó. Ah lá, falei? É só você ficar olhando Aonde morreu, enfim, o que tá acontecendo na partida. Que daí você... Ali, ó. Nossa, tomou na testa. Ah, até o cara falou, caguei. Ah, passou lá pro fundo. Ah, isso que sai. Queria dar um single, né? A bomba foi plantada. Entendido. Imaginei mesmo que viria um corte. Boa. 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 E é isso aí, galera. Um videozinho rápido aqui, ó. A gente tá quase virando platina. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.